Um estacionamento, ali é um estacionamento, do lado estacionamento, estacionamento, do lado do estacionamento tem outro, estacionamento também, essa rua você vai conhecer agora, uma rua que nem tem muito movimento, mas tem muito estacionamento, vamos comigo conhecer mais uma rua específica de São Paulo, ali a região da 25 de Março, só que aqui ó, no entorno, óbvio que tem muitos estacionamentos, mas eu descobri uma rua que não vai mudar a sua vida, mas vai te fazer entender melhor a cidade de São Paulo agora, essa rua aqui ó, é a Senador Queiroz, ali passa a tirar dentes, logo ali 25 de Março, mas eu quero te apresentar, opa, eu quero te apresentar essa rua que desce aqui, Rua Dom Francisco de Souza, a rua dos estacionamentos, e eu vou te comprovar que isso é verdade agora, Então, vamos começar tudo de novo, e aí meus amigos, tudo na paz? Eu sou o Thiago Lopes e mostro o mundo de forma positiva, e a gente tá nessa sequência das ruas, vem aqui comigo, pra você entender que lugar que eu estou agora, desci aqui ó, aqui passa a tirar dentes, olha, que vai, ali tá a estação da luz, Aqui tá um prédio que tem ar-condicionado de todos os tipos, e ali ó, onde tá aquelas casas coloridas, um quarteirão pra lá já tá na 25 de Março, porém, a nossa rua de hoje, é aquela ali ó, e essa é uma realidade de São Paulo Muito triste, muito triste, mas preciso mostrar também, pra mostrar exatamente como é a cidade, eu cheguei aqui porque eu achei que ainda existia rua que só tinha lojas de pesca, e essa rua desapareceu, mas nasceu outra rua, nasceu de uma outra forma, vamos comigo descer? Ó, acabamos de virar na Senador Queiroz, vamos descer que vocês vão perceber que só tem estacionamento mesmo, e um do lado do outro, aqui ó, estacionamento, uma hora, 10 reais, diária, 15 reais, do lado, estacionamento, preço único, 15 reais, aqui ó, na do lado, preço único, 15 reais também, carros grandes, tem um acréscimo de 5 reais, na do lado, outro estacionamento, um estacionamento do lado do outro, ó, do lado, tem uma entrada de uma casa, mas tem um estacionamento, Do lado do lado do estacionamento tem outro, estacionamento também, e aí, continuando, tem aqui uma hospedaria, mas tem do lado, o quê? Um estacionamento, aqui ó, dos dois lados, aqui ó, preço único também, 15 reais, moça, você já imaginava que tinha uma rua só de estacionamento em São Paulo? É, é isso que eu tô vendo Continuando, estacionamento de lá, e estacionamento de cá É lá embaixo Até lá embaixo, ela já tá falando, e continua, porque ela já deu uma olhada, ó, estacionamento aqui também, ó, vamos continuar, ah, aqui tem um prédio Mas adivinha o que tem do lado do prédio? Um estacionamento, aqui ó, esse ó, tem até um preço melhor, ó, 10 reais a diária Do lado de lá, ali é um estacionamento, mas onde tem uma portinha aberta nessa rua, já sabe, estacionamento Pra gente fechar com chave de ouro esse vídeo, tem também um estacionamento Agora comenta aí, quantos estacionamentos tem nessa rua? Até eu já perdi as contas Aonde que sai aqui, ó? Sai na Tiradentes, do lado de lá, 25, já tá situado, sabe como chegar Fácil, simples E agora? Pra que rua que eu vou? Já fomos pra muitas ruas, além da do estacionamento, fomos pra rua do ouro, pra Santa Efigênia, pra rua das ferramentas, da cozinha industrial, dos cocos verdes, dos cereais E aí? Comenta aí também qual outra rua de São Paulo eu devo visitar Agora você já sabe o que fazer Escolher algum desses vídeos que tá aparecendo aí na sua tela Clicar pra assistir e vamos começar tudo de novo